Eu não sei, parece que nós somos amigos. Eu não sei. Casais de adolescentes na rua passando, eu e meu amigo. Será que ele come ela? É, Xvideos Red. Bora, caixa de prego da tigresa. Aparece, leite nino. Não adianta, porque eu já estou aqui na bucana. Sim, sim, eu também. Irritante isso. O jogo está com essa moda, esse bug é novo. O jogo está com essa moda. Não, 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 estou nas casas. Está me vendo nas casas? Pois eu estou chegando, pois eu estou chegando. Estou de 12... Eu sou homem. Estou de dois canos. Já vai pegando um ínfio aí. Esse pato vai matar ela facinho. Como está chovendo, está pior de ouvir. Tenta me localizar ela aí. Está para abóbora e tal aí. Sim, onde tem o quartinho? Estou indo para lá então, estou indo para lá então. Vou com a BK, hein? Vamos ver se não são dois caras. É, vou chegar... Eu só tenho BK, mano. Eu estou com medo de chegar lá e morrer, ó. É, vou com cuidado, vou com cuidado. Eu vou camperar aqui, mano. Estou de primeira pessoa já. Achei, está de costa para mim. Acertei um, errei o outro, está correndo. Está correndo... Não, não, está... Está rudeando, está indo para o fundo da abóbora. É um cara de capacete verde. Não sei se é uma mulher, se é um cara. Eu sei que tem capacete verde. Sou eu, sou eu. Mochila azul sou eu. Eu acho que ele correu de trás da abóbora. Não sei se ele entrou. Estou rudeando aqui por trás. Achei ele. Achei ele, está aqui. Dei nele, dei nele, tiro. Me derrubou. Mas está de boa. Está de boa, está de boa, está de boa. Estou desmaiado. Ele está, pô, na dire... Lá onde eu dropei os troncos. Ah, morreu. Está aqui na minha frente morto. Estou sobrevivente. Eu desmaiado. Apareceu aqui. Patrick alguma coisa o nome dele. Eu desmaiado, só. Mexei na cara com a minha tela toda escura. Apontei nele sem querer e apareceu. Sobrevivente. Nossa, vou te mandar o vídeo aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau.